Olá, tudo bem? Estamos começando mais um Bom Vivan para todo o estado de Santa Catarina, através das lentes da TVBV, a Band no nosso estado e também pelos nossos canais digitais, o Facebook e também o YouTube. Hoje, nós temos o prazer de te levar para um dos principais destinos do mundo. A gente vai conhecer um pouco mais da Suíça com grandes especialistas deste país. Relaxe, aproveite, porque o nosso Bom Vivan já está no ar. O Uniprime apresenta Bom Vivan Ano 19, oferecimento E Viva Florianópolis, SC401 Shopping Casa e Design Jurerê Internacional, mas você pode chamar de Jurerê In Oxi Seguradora, essencial é estar seguro Porto dos Guarás Restaurante Bar, um porto gastronômico na Ilha da Magia E a gente começa o programa de hoje indo direto para Curitiba. Lá, especialistas sobre a Suíça reuniram convidados especiais e o tema é este país delicioso e encantador. Vamos conhecer um pouco mais sobre a Suíça a partir de agora no nosso programa. Música Vem até a cidade de Curitiba para falar de um destino que eu sou apaixonado. Fabiano, ano passado a gente ainda tinha aquele conceito mundial, global da pandemia. Mesmo assim eu falei, vou para a Suíça, vou pegar o finalzinho do inverno de vocês. Perdi o final do verão no Brasil e eu me encantei. O país ele está, sempre foi, mas ele está cada vez mais gostoso. Vocês recebem muito bem e cada cantinho que a gente vai descobrindo tem o DNA da Suíça, do Suíço. E vocês fazem o país realmente ser aquela referência que todos nós compramos a ideia. Primeiro, parabéns. Obrigado. E segundo, eu queria falar um pouquinho disso para os nossos telespectadores, porque é algo tão fascinante. A Suíça ainda precisa ser mais divulgada para um país como o Brasil, né? Pois é, é por isso que a gente vem para o sul do Brasil pela primeira vez, na verdade, com a nossa delegação suíça aqui. E para nós, essa região do Brasil tem muito potencial de crescimento ainda. Na Suíça, você foi, você viu que tem muito mais do que neve e frio, né? A gente está tentando divulgar um pouco mais a temporada de verão, que achamos que tem muito potencial para brasileiros. A Suíça no verão é um outro país. A pessoa sai fora, vai aproveitar, vai beber cerveja no lago, vai... Tem festivais de música, filmes, é realmente um país bem mais animado. E isso que eu quero mostrar para o brasileiro, que a Suíça é muito mais do que esqui. A Suíça no verão é um outro país. E isso que você está me dizendo, eu tenho um amigo que é suíço, o Eric Lover, e ele tem um apartamento em Champé, né? Um vilarejo muito, muito peculiar. E eu falava, Eric, eu quero visitar a Suíça no inverno. Ele falou, pode ir, mas eu recomendo no verão. Porque é um país que a gente não tem noção da beleza natural quando a neve derrete e que fica os campos verdes, com as suas vaquinhas, dando leite, toda aquela magia que tem na Suíça, né? Então, eu cresci na Suíça. E para mim, as quatro estações são muito importantes. Tem um pouco de falta aqui em São Paulo, mas realmente essas estações fazem parte da beleza do nosso país. E cada estação tem uma energia diferente. A experiência do turista vai ficar diferente quatro vezes durante o ano. É isso que eu quero demonstrar. A natureza vai também trazer produtos regionais. mais diferentes durante o ano, inclusive o vinho suíço, que não é muito conhecido no Brasil. A gente está tentando, assim, divulgar isso um pouco mais pelo público brasileiro. Porque é um produto que, na verdade, é tudo consumido pelo suíço. Não é muito exportado. Então, tem que viajar para lá para descobrir. E dá para passear na Suíça inteira só seguindo as vinícolas da Suíça. Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Costelaria Ponta da Agulha Floripa e Balneário Camboriú Kia Power Imports O poder de surpreender Bom, estou ao lado, adorei seu terra, já falei, o Joel Veio contar para a gente um pouquinho Sobre o Swiss Miniature So, Swiss Miniature Is a Miniature Park Located on the south of Switzerland Nearby Lugano So, the Swiss Italian Park So, we are nearly nearby Milano And the Swiss Miniature Is belong to my family It was my grandfather that founded this park The 6th June, 1959 And I was born in India In an orphanage In Mumbai And when I was 8 months I was adopted from a Swiss family And the Swiss Miniature Is a park that You can discover all the Switzerland By walking We have more than 128 models That show the most important highlights About all the Switzerland All in scale 1.25 So, the most important monuments Church Transportation And trains Both For Nicola Are all there All made So, we are going to create For our Inside In Swiss Miniature All the Switzerland But all in miniature And right now I'm the third generation I continue this Family business Eu sei que você morou Quatro meses no Brasil Para estudar o português Que não é nada fácil de entender Aprendeu alguma coisa? Eu entendo Eu posso entender um pouco o português Eu entendi um pouco o português Agora eu vou falar por entender Por praticar português Eu espero que no futuro Eu posso ser mais fluente Não só para o Brasil Mas também para mim Mas eu gostaria de voltar ao Brasil E falar mais português Swiss Miniature É um programa para a família? Swiss Miniature É um produto para a família Mas também é um produto Para o FIT Individual Para os senhores Para grupos Porque o Swiss Miniature Show A história So, nós somos modelos Que talvez não existam Em Witzel Mas nós queremos mostrar O que nós tivemos Em nosso lindo país Obrigado por vir ao sul Brasil Obrigado Boa noite Boa noite Obrigado 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 Stefan Stefan Então Eu visitei a Suíça Ano passado E claro Eu comi muito chocolate Isso é normal É comum No seu país Não é? Bom, sim Eu diria que as pessoas suíças A gente ama chocolate Então Nós comemos muito chocolate Eu diria que em uma base diária Quando a gente visita a Suíça A gente pode visitar Museu de chocolate A gente pode descobrir Tudo sobre este alimento Tão especial Correto? Eu quero dizer Se você está Quero no chocolate Então Você tem que ir ao Lindtom Eu quero dizer É basicamente Tudo sobre chocolate Em uma base diária Então Você vai em uma tour Você pode aprender Tudo sobre Um O coco Beans O árbitro A história do chocolate E também A gente tem que gostar Eu acho que Se você for a tour Você quer experimentar A lot de chocolate E isso acontece Em um Lindtom O chocolate E onde é o museu? O museu é muito perto De Zurich É aproximadamente 10 a 15 minutos Dezir A cidade Centro de Zurich E a boa coisa É que você também pode Combiná-se com a boat Então você pode Take a boat Tem uma hora De uma hora De uma hora De uma hora E de lá Você vai por 5 minutos E você vai em frente De um Lindtom O chocolate Thank you so much Olha Quando você for visitar a Suíça Prepare o seu bolso Prepare Um pedacinho da sua mala Que você vai trazer Os melhores chocolates do mundo Saborosos Teitos Com uma qualidade Muito importante Muito especial Thank you Thank you so much Obrigado 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL